O próximo item, como já adiantado pelo diretor-geral, foi destacado do bloco, o item de número 24, processo número 48500-007037-2013-87, avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica para atendimento aos locais de provas dos eventos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, sob responsabilidade da distribuidora. Relator, diretor José Jurosa, quem valeu o voto, o diretor-geral Romeu Donizete Rolfino. Então, esse item foi destacado do bloco, dado que identificamos uma falha em não computar uma contribuição que recebemos no âmbito da audiência pública, aí acabou por ser alterado o dispositivo que tinha sido disponibilizado na internet, daí a razão do destaque. Então, vou ler aqui o relatório do diretor, o relator doutor Jurosa. A lei, no 2035 de 2009, instituiu o ato olímpico, no âmbito da administração pública federal, com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, e de estabelecer regras especiais para a sua realização. O cap do artigo 12 da referida lei dispõe, sob a responsabilidade do governo federal, da disponibilização de infraestrutura necessária para a realização dos jogos. Conforme a regulamentação setorial vigente, resolução normativa 414-2010, caso exista necessidade de obras e serviços no sistema de distribuição, se as solicitações de atendimento não se enquadram na condição de gratuidade, o consumidor deve participar financeiramente sobre parte ou totalidade dos custos das obras. Para os Jogos Olímpicos, o Decreto 8.272, de 2014, estabeleceu a Conta de Desenvolvimento Energética, CDE, como a fonte dos recursos financeiros associados à responsabilidade de participação financeira do interessado nos custos de atendimento aos pedidos de ligação dos locais de prova dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Decreto 8.272, de 26 de junho de 2014, alterou o Decreto 7.891, de 2013, como segue. Na verdade, a alteração foi para incluir este dispositivo que aí está transcrito no artigo 4º, que é cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica, definidas pela Autoridade Pública Olímpica, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional, com fundamento no artigo 12, capítulo do artigo da Lei nº 12.035, de 2009. No período de 14 de 8 a 12 de 9 de 2014, foi realizada a audiência pública 41, com o objetivo de receber contribuições sobre a minuta de resolução que define procedimento para avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica, para atendimento aos locais de provas dos eventos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016, sob responsabilidade da distribuidora. Foram disponibilizados para avaliação a minuta de resolução e a nota técnica 74-2014, conjunta da SRD, SRE e SFE. A nota técnica 86, mencionada, de 16 de 9 de 2014, apresenta a análise das contribuições recebidas no âmbito da referida audiência pública e o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento de audiência pública, com o objetivo de editar uma resolução normativa para tratar do atendimento dos locais de provas dos Jogos Olímpicos. A matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e nesse ponto aqui regulamenta o Decreto 8.274-2014. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, de acordo com a regulamentação vigente, recebida a solicitação de fornecimento consumidor, a distribuidora deve apresentar os estudos, orçamento, projetos, prazos e encargos de responsabilidade da distribuidora, conforme estabelece a resolução 414-2010. Em relação aos Jogos Olímpicos, existe uma divisão de responsabilidade entre diversas instituições que representam o papel do consumidor. No caso, a Autoridade Pública Olímpica é responsável pela coordenação de ações governamentais para o planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização dos Jogos, desempenhando suas atribuições, a APO é responsável pela definição dos requisitos das obras do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica para atendimento aos critérios exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Assim, os orçamentos elaborados pela LAIT são encaminhados à APO. No desenvolvimento dessas atividades, também foi criado grupo de trabalho junto ao CMSE, pela Portaria 379, de 2012, e ainda uma força de trabalho que contou com a participação da LAIT. Complementarmente ao Comitê Rio 2016, Sociedade Civil Particular, constituída em abril de 2010, sem fins lucrativos, é responsável pela organização dos Jogos e, assim, será responsável pelo custeio operacional dos Jogos e, consequentemente, pelo pagamento dos gastos com energia elétrica durante o período de realização dos Jogos, bem como dos eventos testes associados. Complementando as responsabilidades conforme os instrumentos contratuais celebrados pelo Comitê Brasileiro junto ao COE, os investimentos em infraestrutura de energia serão financiados pelo orçamento federal e pelas suas companhias elétricas subsidiárias, pelas companhias privadas de distribuição de energia locais e pela iniciativa privada. Este compromisso foi expresso posteriormente na Lei nº 12.035, no artigo 12. Como consequência, o Decreto 8.272, de 2014, estabeleceu a CDE como a fonte dos recursos financeiros associada à responsabilidade de participação financeira do interessado nos custos de atendimento aos pedidos de ligação dos locais de prova dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em reunião realizada entre a ANEL e o Ministério de Minas e Energia, a agência foi informada que os recursos destinados a esses gastos estão atualmente no orçamento dos Jogos Olímpicos, dotados do Ministério dos Esportes. Uma vez definido o montante necessário, estes recursos deverão ser repassados à light, concessionária que atende os locais de prova, por meio da CDE, que será instrumento dessa transação. No que diz respeito à participação da ANEL, a ANEL foi instada a se manifestar sobre a avaliação dos custos das obras em diversas oportunidades. Também houve manifestação desta agência sobre esclarecimentos relacionados à regulamentação setorial. Após a edição do decreto, é necessário garantir que o repasse feito à light seja no montante adequado para a execução das obras e serviços, evitando os indevidos de recursos da CDE. Também, considerando os diversos usos e atribuições da CDE, devem ser definidos adequadamente os recursos a serem aportados na CDE pelo Ministério de Minas e Energia. Nesses termos, baseado nas suas atribuições, a ANEL terá sua atuação focada em duas etapas do processo. Em uma etapa inicial, a ANEL será responsável por avaliar previamente os orçamentos para garantir que estes possuem razoabilidade se comparados a valores praticados no mercado. Esta avaliação breve permite uma melhor alocação dos recursos da União na CDE, bem como do repasse desses recursos da CDE para a light. Após a alocação dos recursos na CDE, a ANEL deverá definir o repasse dos recursos da CDE para a light. Em um segundo momento, durante e após a execução das obras, é necessário fiscalizar os valores efetivamente gastos e a responsabilidade de participação financeira do consumidor, nos termos da regulamentação vigente. A fiscalização dos valores permitirá os ajustes necessários no recurso repassado pela CDE. Considerada a excepcionalidade do processo, a resolução normativa deve estabelecer a forma de atuação da ANEL e delinear as responsabilidades da agência e as interfaces com o Ministério de Minas e Energia, com a Light e com a APO. Com relação às contribuições recebidas no âmbito da audiência pública, conforme a avaliação feita pelas áreas técnicas envolvidas, foram recebidas seis contribuições. Todas da distribuidora Light, autoridade público-alímpica, foi instada a contribuir. Contudo, não protocolou nenhuma contribuição no âmbito da audiência pública. Das seis contribuições, quatro não foram aceitas e estão devidamente justificadas no relatório de análise de contribuições e na nota técnica 86-2014, conjunta da SRD, SRE e SFF. Uma das contribuições aceitas foi a que inclui a competência da APO em definir as obras com fundamento no artigo 4A do Decreto 7.891-2013. A outra contribuição aceita foi a que inclui a necessidade de se corrigir os valores complementares a serem cobertos pela CDE, conforme regra do artigo 36 da Resolução 414-2010. A correção dos valores a serem devolvidos, caso seja repassado a mais, pela distribuidora, contudo, compete a ANEL somente informar esses valores corrigidos ao Ministério de Minas e Energia, responsável pelo empenho da complementação de valores da CDE, para posterior repasse à distribuidora pela ANEL. Por um problema operacional, e aqui está o motivo do destaque do item do bloco, então por um problema operacional não foi registrada a contribuição encaminhada pela Abrace. Consequentemente, as áreas técnicas não analisaram a contribuição que solicita alteração no texto do parágrafo único do artigo 3º da Resolução proposta para que todas as despesas relacionadas aos investimentos de jogos sejam cobertas por receita adivinda exclusivamente do empenho de valores pelo Ministério de Minas e Energia. Pondera a Abrace de que não deve existir o risco de que os consumidores sejam impactados com essas despesas por meio de cota da CDE que compõe a TUSD. Esta preocupação da Abrace, que foi aportada nessa contribuição, é uma dos motivadores da proposta de regulamento. Entendo que o texto a ser aprovado, isso relata o doutor Jurosa, mas concordo, ser aprovado já elimina este risco, pois o resultado do capítulo desse dispositivo, desse artigo 3º, será efetivamente o valor empenhado pelo Ministério de Minas e Energia na conta CDE. Portanto, o texto do parágrafo único desse dispositivo simplesmente descreve que, no processo de definição do orçamento da CDE, deve-se ter o mesmo valor nas rubricas respectivas de despesa, que é o uso do recurso, repasse para a light, e da receita relacionadas ao destino de que trata o inciso 4 do artigo 4º A do decreto 7.891 de 2013, obras relacionadas aos jogos do lego. Portanto, o que preocupa a Abrace, de fato, foi a principal, como aqui relatado, razão para o regulamento, e na nossa compreensão tem razão a Abrace, sim, mas isso está muito bem definido lá no dispositivo do artigo 3º, que na sequência eu vou ler só para confirmar. Então, diante do expor-se, considerando o que consta do processo, vota o diretor jurosa pela aprovação da resolução normativa, conforme anexo, que estabelece o procedimento de avaliação e fiscalização dos investimentos do sistema de distribuição de energia elétrica para atendimento aos locais de prova dos eventos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 sob responsabilidade da distribuidora. É o voto. O doutor jurosa em discussão. Eu só reforço aqui o que eu disse lá no artigo 3º, não é isso? Para o que ele diz lá, é que anel do processo de definição do orçamento da CDE deverá considerar como item de despesa o resultado a que se refere o CAP, tendo como contrapartida na receita aporte de igual valor a ser obtido mediante transferência orçamentária a ser feita entre o Ministério dos Esportes e o Ministério de Minas e Energia. Então, aquela preocupação de que não haverá risco de que esse gasto com essas instalações seja custeado pela cota CDE, porque aí poderia ser rateada pelos demais consumidores, não existe, porque aqui está muito claramente estabelecido. Portanto, pertinente a preocupação da Abrax, mas ela está, no meu modo de ver, bem contemplada aqui no dispositivo. E está até abordado no parágrafo 3º do voto, que em reuniões realizadas entre a ANEL e o Ministério, que é responsável por assumir os custos, é o Ministério dos Esportes, que a ANEL apenas vai repassar. E o que foi aqui discutido, e de fato a CDE foi identificada como o melhor instrumento para fazer o repasse do recurso. Ela foi usada como um veículo para que o recurso da União, que tem dotação orçamentária específica para isso, seja repassado a quem está executando as obras, no caso a Light, que é a distribuidora local. Então, a CDE é apenas um veículo para isso. Então, de novo, procede a preocupação da Abrax, mas ela está bem contemplada aqui. Eu acho até que a nossa redação é melhor do que a proposta pela Abrax, por conta do nexo. A gente faz um orçamento, esse orçamento tem que ser considerado na conta, para aí haver o empenho. Do jeito que a Abrax escreve, a gente só pode considerar no orçamento quando tiver o empenho, mas aí não vai ter o empenho porque não entrou no orçamento. Quer dizer, a regra está clara, está no voto, está na motivação. A nossa leitura, eu acho até que é mais simples. A preocupação da Abrax está preservada. Ok. Então, em votação. Eu acompanho o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela aprovação da resolução normativa, que estabelece procedimento de avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica, para atendimento aos locais de provas dos eventos Jogo Olímpico e Paralímpicos, Rio 2016, sobre essa funcionalidade da distribuidora Light. Próximo item. Próximo item. Tchau.